Wes, boa noite, tenho uma Shadow 600, mas voltei pra pescar e tô querendo uma Himalaya 411, pois a moto que mais me identifico das disponíveis do mercado. Qual o futuro da 411 com a chegada da 450? Wes, o futuro, o que leva a gente a entender que ela será descontinuada, né? Mas, eu já fiz alguns vídeos, já fiz dois, falando que ela vai fazer sentido no Brasil, ela vai continuar fazendo sentido, a 411. Com a chegada da 450, que eu aposto, não tô dizendo que será, eu não tô cravando nada, mas eu aposto que ela vai ser anunciada em dezembro, né? Último trimestre, outubro, novembro, dezembro deste ano, ela poderá ser anunciada pela Royal e provavelmente será vendida ou no final do ano ou no início de 2025. Por que isso? Porque ela vai ter que ser homologada, vai ter que ser testada no Brasil antes de ser vendida. Então, a moto nova, motor novo, vai ter que ser homologado com o combustível daqui, a misturar combustível. Então, pra que a Royal faça uma homologação responsável, essa homologação provavelmente levará o ano de 2024. Então, por isso que, se a Royal lançar essa moto antes, eu não irei indicar. Se essa moto lançar antes do final do ano, ou seja, início do semestre de 2024, eu não vou indicar essa moto, tá? Não vou indicar pra ninguém, independente se eu for patrocinado ou não, eu não irei indicar. Eu passei dois anos sem indicar a Himalaia. Por quê? Porque a moto é ruim? Não. De forma alguma. A moto é boa. Mas, se a Royal se antecipar lançando essa moto antes do período que nós imaginamos que é um período justo para uma homologação, vai dar um monte de problema. Entendeu? Então, pelo que eu imagino, a Royal Brasil não vai cometer esse erro. Eles são sensatos. Eles não vão cometer esse erro. Então, a minha aposta é que no final do ano, a moto já homologada, toda certinha, eles vão anunciar e, ou vender, ou em janeiro de 2025. E é o certo. É a forma tranquila, correta, para uma moto que vai ser sucesso aqui no Brasil. A Himalaia 450 vai ser um sucesso de vendas. Vai ser um sucesso mesmo. Muitas pessoas vão abandonar moto tipo Vestron, Versys, motos maiores, para ter uma moto dessa, para fazer o uso diário, viagens esporádicas. Não precisa ter muita coisa. É uma moto que vai atender muitas pessoas, com seus 40 cavalos. Uma relação peso-potência ok, quase 200 quilos, mas que vai dar para viajar com garupa, finalmente. Então, o futuro da 411 provavelmente será a descontinuação em 2025. A minha aposta é que ela seja descontinuada. A 450 sendo lançada no final desse ano e vendida, não importa, no início de 2025 ou no final de 2024, eu ainda acredito que a 411 vai ter um ano sendo vendida conjuntamente com a 450. Porque a Royal Brasil vai ter estoque, vai fazer queima de estoque, vai vender mais barato. Então, vai fazer sentido no ponto que a 450, para algumas localidades, será uma moto proibitiva. O que é proibitivo, tio Chico? Os amigos do alheio vão querer essa moto. E não é para pegar peça, nada. É simplesmente porque é uma característica de São Paulo recente. Os caras levam essa moto aí para fazer nada, entendeu? E levam mesmo. Eu não vou nem falar Rio de Janeiro, vou falar São Paulo. Mas Rio de Janeiro, não sei se Rio de Janeiro vai ter esse problema. Mas São Paulo é batata, vai rolar. Então, para as pessoas que têm 411, elas vão rodar mais tranquilas. Porque a 411, até hoje, tem, acontecem, tem algumas situações que acontecem de roubo da 411. Mas, com a chegada da 450, a 411 vai ficar cada vez menos interessante para os amiguinhos do alheio. Então, quem tem uma 411, roda na cidade, faz viagens esporádicas sem garupa, faz sentido, vai fazer sentido. Por quê? Porque é a moto low profile, a moto que não vai chamar atenção. É a moto que vai passar sem problemas em relação à segurança em São Paulo. E eu digo isso porque tem gente que está descaracterizando a moto em São Paulo para poder rodar. Eu conheço algumas pessoas que estão... Eu não vou entrar em detalhes para não prejudicar a estratégia de algumas pessoas. Mas existem pessoas que estão descaracterizando suas motocicletas para poder rodar em São Paulo. E aí eu não vou entrar em detalhes. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, busca entendimento. Faz igual o Itebilu, busca conhecimento. Mas a Himalaya, você não precisa nem descaracterizar, porque é uma moto que é pouco interessante. Tem gente que acha horrorosa, tem gente que acha... É o bonito feio. Então, ela vai fazer sentido. Ela vai ser uma moto com seguro barato. Ela vai valer muito menos. Eu tenho uma Himalaya. Eu não estou nem um pouco preocupado se ela vai valer 10 mil reais no ano que vem. Eu não estou preocupado. Ela me atende. Eu vou poder viajar. Eu vou ficar mais tranquilo indo para São Paulo. Eu rodo aqui de boa, sem preocupação. O cara olha para a moto e ele acha que é uma moto velha. Ou ele olha a moto, que moto horrorosa. Não tem nem saída. Não sei nem que moto é essa, que bosta é essa. Então, em São Paulo, ela vai fazer sentido para algumas pessoas. Vide, como eu disse, tem pessoas, eu conheço algumas, que estão descaracterizando suas motos novas para não chamar atenção. Então, imagine você rodando em uma moto que ninguém vai ligar, mas que vai te atender. Então, ela vai fazer sentido em São Paulo. Outras regiões que não passam por essa característica bizarra da cidade de São Paulo, e eu digo isso com todo respeito aos paulistanos que sofrem com isso, a 450 vai ser uma maravilha. E aí sim, a Himalaya vai despencar o preço. Por exemplo, onde eu moro, aqui em Salvador, a Himalaya 411 vai valer, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais. Vai valer menos do que uma CG. Eu estou preocupado com isso nem um pouco, porque eu uso, eu rodo com a moto. Eu não estou preocupado. Se eu estivesse preocupado, eu já tinha botado para vender no desespero. Mas a moto faz sentido para mim. Eu vou usar, vou continuar usando. O seguro é bom, é barato. Então, o caminho da 450 será brilhante para o Brasil. Vai ser bom. Principalmente para os estados fora do estado de São Paulo. E eu estou falando do estado mesmo, porque eu sei que a galera do interior de São Paulo fala, ah, mas aqui não tem problema. Tá, mas aí quando você tiver que passar lá na região metropolitana de São Paulo, você vai ver o problema. E o resto do Brasil vai acolher a 450 de uma forma legal. E a 411 vai despencar o preço. Então, pessoas que estão aí querendo a 411, mas estão pensando assim, poxa, é muito cara, não vale a pena. Cara, vocês vão comprar essa moto a preço de banana. Preço de nada. E ela é uma moto que ela atende, tá? Atende na cidade. É uma moto que faz 30 km por litro na cidade. É uma moto que tem uma baita autonomia, tem um tanque legal, confortável, dá para viajar. E a manutenção dela vai ficar bem barata. Ah, não vai ter peça. Vai ter peça, sim. Vai ter peça porque essa moto vendeu muito no mundo inteiro. Vendeu muito mesmo. Não vai ter peça. A Royal não vai deixar de vender peça para essa moto. Porque essa moto vendeu bastante. Então, é isso. Eu acho que ela vai ficar um ano aí convivendo com a 450, provavelmente um ano de 25. E a 450, ela vai, aos pouquinhos, vai tomando lugar até que a 411 vai deixar de ser vendida. E aí vai fazer sentido para vocês? Para alguns vai fazer, para outros não. E a Scrum? Muitos vão me dizer assim, poxa, mas e a Scrum? Aí vem um ponto. A Royal, muito provavelmente, vai lançar uma versão Scrum 450. Está na cara, né, gente? Por que eles não lançam agora? Porque acabou de lançar a Himalaya 450. Se você faz um lançamento muito próximo, você acaba prejudicando o marketing. Então, provavelmente, eu aposto que ainda no ano de 24, a Royal vai... A Royal India, não o Brasil. Vai anunciar a Scrum 450. Eu espero que ela venha realmente com um escapamento na pegada Scrambler, né? Eu espero que não seja, tipo, essa Scrum que não tem... Só mudou umas coisinhas, né? É uma boa moto, tá? Eu acho legal. A roda 19, ela melhora a ciclística na cidade. Ficou legal. Então, a minha aposta é que a Scrum 411, aí ela já vai ter uma sobrevida maior. Então, se a gente está... E tudo isso é especulação, tá, gente? Eu não tenho informações. Eu não vou ficar mentindo pra vocês, dizendo que eu sei. Eu não sei nada. Tudo especulação. Como eu sempre jogo limpo com vocês. Se eu estou deduzindo que a 411, em Malaya, ela vai sobreviver em 2025 e vai conviver nas lojas zero quilômetro com a 450, mas num preço muito menor, e eu deduzo que a 450, ela chega aí na faixa dos 35 mil reais, e aí eu acho que a Himalaya 411... Pode ser que a versão mais cara chegue a 35 e a versão mais barata da 450 chegue a 30. E a 411, ela vai... Cai pra 25 mil reais ou menos. Ou menos, tá? Não sei. Ou que a própria Himalaya 450 chega a 30 mil reais. Pode ser, tá? Não vou tirar essa possibilidade, não. Mas, se eu deduzo que a Himalaya 411 vai sobreviver em 2025, a Scrum 411 vai até 2026, porque façam a conta comigo. Se a Royal lançou ano passado a 450 e a 450 só deve chegar no final desse ano ou em 2025, se a Royal este ano anunciar, e olha que a gente não vê notícia nenhuma, tudo especulação, se a Royal anunciar uma Scrum 450, ela só deve chegar no Brasil em 2025, no final ou no segundo semestre. Então, é a mesma estratégia. Ela vai conviver com a Scrum 411, pra depois a 411 Scrum ser descontinuada. E aí, quem comprou a Himalaya 411 vai ter muito tempo ainda de peça, de disponibilidade, porque a manutenção é a mesma, né? A mecânica é a mesma. Por isso que eu digo, a Himalaya 411 ainda vai perdurar aqui no Brasil, porque ela faz sentido. A gente não tem muita grana. O Brasil é um país com pessoas que tem dificuldade de crédito, tem pouco dinheiro. A moto no mercado das paralelas, das motos usadas, desculpa, vai ter um mercado, tá? Muita gente acha, ah, essa moto vai ser uma porcaria, ninguém vai querer comprar. Na realidade, ela vai despencar o preço, mas vai ter gente comprando. Vai ter gente comprando essa moto. Mas vai despencar o preço. Quem tá achando que tá com a Himalaya 411, tá com ouro na mão, esquece. E quem quer comprar uma Himalaya agora, ou uma Scrum 411, Saiba, terá uma moto com muita desvalorização. Vale a pena, tio Chico? Se faz sentido pra você, vale a pena. Pra mim, está valendo a pena. Eu não botei a minha pra vender. A minha tá aí, tô usando. Tô feliz, tô satisfeito. Mas o meu perfil é diferente. Eu sou criador de conteúdo. O seu perfil é um perfil diferente do meu. Então, você precisa encaixar na sua realidade. Faz sentido? Compra. Não faz sentido? Espera 450. Deixa o dinheiro aplicado e compra 450, porque com certeza a linha 411 será descontinuada. É isso aí. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto